Ó, fazendo assim eu bato palmas, não bate? Aliás, eu falo que é o despertador manual, eu sou o maior cuco do Brasil, né, cuco gigante. E é por falar em palmadas ou palmas, vai, vamos fazer assim, que o assunto agora é importante. E tem a ver com a educação dos nossos filhos. Muita gente, o senhor, a senhora, os pais que nos assistem, já deram umas palmadinhas nas crianças, não deram? Ah, eu dei, tudo bem, cada um sabe onde aperta seu calo. Pois é, só que essas palmadinhas, esses tapinhas, a partir de hoje vão ser proibidos. E detalhe, proibidos por lei. Pessoal, pai, mãe, é isso mesmo, hein? O presidente da república assina um decreto que proíbe a chamada palmada pedagógica. Caramba, vamos entender melhor, pessoal. Eloísa ainda se lembra das vezes que apanhou dos pais. Criada no sítio, não havia muito diálogo quando o assunto era a correção. Hoje com a filha tenta agir diferente. Primeiro conversa, mas quando não tem jeito, Ana Luísa acaba levando uns tapinhas. Em alguns momentos você acaba dando a palmadinha na esperança de que a criança te obedeça, de que ela não faça mais uma coisa errada. E de outro lado, você tenta não repetir aquela educação rígida que seus pais deram. E pensando sempre em dar um certo limite pra criança, né? No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 20 anos de existência, o presidente Lula assina um decreto que proíbe o castigo físico. Pais responsáveis, cuidadores e até professores ficam terminantemente proibidos de beliscar, empurrar e até dar umas palmadas nos menores de idade. A medida, segundo a Presidência da República, tem o objetivo de garantir o direito dos menores de 18 anos de serem educados sem o uso de castigos corporais. Tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente já proibiam, mas não definiam se os maus tratos seriam físicos ou morais. Toda criança e adolescente deve ser mantido fora, a salvo de qualquer forma de agressão, de violência. Isso enquadra desde um tapa até uma violência psicológica, uma agressão mais forte, já engloba tudo. As penas para quem infringir a lei são advertência, encaminhamento a programas de proteção à família e orientação psicológica. Será necessário testemunho de terceiros, como vizinhos e parentes. Ou seja, qualquer pessoa que possa atestar o castigo corporal tem o direito de fazer a denúncia ao Conselho Tutelar. Vale lembrar que no caso de lesões corporais graves, o responsável é punido de acordo com o Código Penal, que prevê a pena de 1 a 4 anos de prisão, com agravante se a vítima for menor de 14 anos. Com leis mais rígidas na criação dos filhos, muitos pais se veem sem alternativas para educar. A pedagoga diz que o caminho não é fácil e exige paciência. Muitas vezes as crianças fazem birra, ou para chamar atenção, ou porque às vezes não conseguem lidar com o não que o pai deu naquele momento. Então o pai nesse momento conversa, não funcionou. É indicado que então a criança sinta concretamente que ela vai perder alguma coisa. Olha, o tema é extremamente polêmico, são 7h55, não perca a hora, hein? Alô pessoal, 7h55. Está aqui o Jesus Mosqueira. O Jesus está ao lado de uma psicóloga, não é? Jesus, aquela palmadinha educativa, você ainda não é pai, né? Mas, aliás, parabéns em breve, não é? Essa palmadinha educativa que de repente você vai dar em seu filho e sua filha, que eu nunca dei em minha filha, graças a Deus. Isso pode criar algum tipo de trauma para a criança? Essa é a pergunta aos pais e mães que nos assistem nesse instante. Jesus. Fatioli, a gente vai saber isso agora com a psicóloga que está aqui ao meu lado. E essa lei, ela chega para complementar um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já condenava os maus-tratos, mas não entrava em detalhes nesse assunto. Bem lembrado. A partir de agora, o pai que for denunciado, o pai ou a mãe que for denunciado, ele pode sofrer uma advertência ou pode até ter que passar por um programa de proteção familiar com orientação pedagógica. A gente vai conversar aqui agora com a psicóloga Olga Inês Tessari, ela que está aqui embaixo do guarda-chuva para se proteger desse mau tempo que faz aqui na zona norte da capital paulista nesse momento. Olga, o presidente Lula já falou que ele é parcialmente contra, ele é a favor de algumas palmadas leves. Ele que vai assinar esse decreto hoje e que vai instituir, vai sancionar essa lei. Na sua opinião, uma palmada leve é benéfica ou prejudica realmente a criança, a educação da criança? E com a pergunta que o Fatioli fez, pode gerar algum trauma no futuro? Bom dia. Bom dia. A palmada pedagógica, como dizem, aquela palmadinha leve, ela não gera trauma nenhum. Tanto que a maioria dos adultos hoje já levou a sua palmadinha lá no passado. Nós temos que diferenciar a palmadinha leve de um limite que você impõe para a criança. Então, às vezes a criança, você diz não, 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 não. E aí você é obrigado, às vezes, a dar uma palmadinha leve na mão dela para ela entender esse não. Então, uma palmadinha não é violência. Nós temos que considerar violência aqueles pais que surram. Então, a lei vem para coibir esses abusos. Mas nós não podemos deixar de entender que a palmadinha faz parte. Você não tem como, muitas vezes, educar uma criança. Então, é colocar o limite para a criança. Existem religiões onde faz-se uso da vara. Quando você castiga o seu filho por ele, digamos, ter desobedecido. E não há mal nenhum nisso. O que você não pode é dar uma surra no seu filho. Aí sim é uma violência.